Como viver melhor o mês da Bíblia? Hoje estamos adentrando em setembro nosso programa O Que Você Quer Saber? Fique ligado comigo, vou dar aqui algumas dicas para que você possa viver o mês da Bíblia bem na sua casa, na sua família, como igreja, aqui pelo nosso programa, através do canal DATV. Compartilhe e divulgue! Vamos lá para o programa! Muito bem, amados, queridos paroquianos virtuais, qualquer lugar do Brasil, nos acompanhando aqui e nos assistindo pela DATV, esse canal da Diocese de Apucarana. Se inscreva, divulgue, compartilhe, principalmente deixe seu like através dos nossos programas, envie sua pergunta, seu questionamento, seja da forma que for. Vamos responder com muito amor e carinho todas as segunda-feiras, lembrando, inédito, nosso programa 19h30, nas segundas-feiras. E você poderá estar ouvindo durante toda a semana e um meio para que você possa pesquisar qualquer dúvida, entre lá através do canal, que você vai buscar todas as informações possíveis. Muito bem, como viver bem o mês de setembro, um mês dedicado à Bíblia? Nós recebemos um belo convite, de fato, na Igreja do Brasil, um carinho muito especial, que é nós vivermos a fonte de nossa fé, que é as Sagradas Escrituras. O mês de setembro foi escolhido justamente por causa da memória de São Jerônimo. São Jerônimo, nós celebramos o dia 30 de setembro. Ele traduziu os textos das Sagradas Escrituras do hebraico, do grego, para o latim. E é por isso que nós dedicamos, de fato, esse mês, para entendermos como corresponder partes da Bíblia que estão tão difíceis de interpretar e que nós possamos nos mergulhar diante da Palavra de Deus, entender, de fato, que ela é uma luz para o nosso caminho. O mês da Bíblia. Entenda que todo dia nós utilizamos a Sagrada Escritura. Todos os dias. Claro que o mês de setembro nós voltamos um pouco a mais à Sagrada Escritura para lembrarmos que devemos pegar a Bíblia, tomar em nossas mãos e lermos a Palavra de Deus diariamente, escutar aquilo que o Senhor quer para nós. Por isso, entenda que quando São Jerônimo traduz as Sagradas Escrituras, é para permear, de fato, um caminho para que nós possamos dedicar verdadeiramente, exclusivamente, a entendermos o Santo Evangelho, entendermos o Novo Antigo Testamento, mas dedicarmos a nossa vida a uma viagem, a um caminhar, a uma busca constante, porque na Bíblia nós tiramos todas as informações possíveis para o nosso caminhar com o ser Igreja. É claro, se nós olharmos atentamente a Bíblia, ela pode fazer o bem, ela também pode fazer o mal. Depende da forma que é interpretada. Antes do Conselho Vaticano II, a Igreja preservava muito a Sagrada Escritura, ela guardava para que a Palavra de Deus não pudesse ser distorcida. Por isso que muitos falam, olha, a Igreja Católica não deixava o povo ler a Bíblia. Aí nós vemos a realidade que nós nos encontramos no dia de hoje com as outras demorações religiosas, com as suas interpretações de forma aberta, às vezes somente com um trecho bíblico, tentando ali fazer da melhor forma possível convencer você. A Igreja, dentro da Sagrada Escritura, ela tem que ser interpretada na luz da tradição e também no magistério da Igreja. Não é somente a Sagrada Escritura, tem que ter a luz e o magistério da Igreja, a tradição para ela ser interpretada. Por isso, nesse mês da Bíblia, você que está em casa, em família, para facilitar, não é que você vai começar, olha, como o padre começar a ler a Bíblia, de que forma? Não é que você vai pegar o livro de Gênesis e começando a ler. Primeiro, utiliza o Novo Testamento. Pega ali a carta de São Paulo, todas as cartas paulinas, que tem uma leitura mais fácil, o Evangelho ali de São Lucas, para que depois você possa adentrar no Antigo Testamento pelos Salmos, e assim você vai entendendo melhor a Sagrada Escritura. Agora, palavras que muitas vezes não conseguimos interpretar. Primeiro, pede a luz do Espírito Santo, isso é importante. Mas, eu digo aqui uma coisa, para que você possa envolver-se diante da leitura da Bíblia, que nós possamos, assim, nesse mês de setembro, não deixar somente a Bíblia lá aberta na sua casa, como muitos lugares ficam, ou às vezes fechada. Faça um lugar de uma oratória, um lugar onde esteja a Palavra de Deus, o Crucifixo, algumas imagens de sua devoção. Depois, permeia dessa Palavra diária. Olha, o que eu vou ler hoje, padre? Pegue o Evangelho do dia, a liturgia diária lá tem as citações bíblicas. Pegue, leia o Evangelho diariamente, ou algumas leituras próprias. Não vai querer abrir a Bíblia. Olha, agora eu vou fechar a Bíblia, vou abrir aqui, onde ela for aberta, eu vou colocar o dedo e vou ler. A Bíblia não é adivinhação também. Essa Palavra, ela é para mim aqui. Não é dessa maneira também que se lê a Bíblia. Então, tenta escutar, meditar um versículo por dia, não queira ler tudo uma vez, que seja uma ejaculatória para você. Por isso, nesse mês que nós estamos, aproveite para isso. Em família, às vezes você tem dificuldade como esposo ou esposa de ler a Palavra de Deus juntos. Isso é importante diariamente, conjugalmente, ler a escuta da Palavra de Deus. Depois, fazendo a meditação. Ah, mas não temos tempo para isso. Cada um faz, então, a sua leitura e no final do dia, na oração conjugal, faça uma meditação transformando em oração. Ou, num dia anterior, antes de você deitar, já leia o Evangelho no dia seguinte, isso já vai clareando também o seu caminhar. Também, uma boa música ajuda muito. Coloca lá um toque musical de preferência, um instrumento, que não seja uma notificação de WhatsApp, vale a pena conhecer e usar de modo mais claro a Palavra de Deus, porque nós estamos lendo lá, de repente recebemos uma mensagem, já vamos para lá. Ou outra coisa. Então, dê aquele tempo que for dez minutos para aquele instante da Palavra de Deus a leitura. Leia com clareza. E sempre termina fazendo uma oração, fazendo com que aquela Palavra seja uma ejaculatória para o seu dia a dia, para o seu momento. Porque isso é importante e isso é necessário. Talvez essa Palavra que eu leio, no meu trabalho, não olha, está muito clara aqui. Ela vai transformando no seu dia a dia. Ela vai mostrando o seu significado na sua luta diária. Então, aproveitemos o mês da Bíblia para isso, para dar um pouquinho mais de atenção e vamos viver. Vamos corresponder ao amor de Deus. Vamos utilizar, porque temos tantos meios para lermos a Bíblia. Hoje temos aplicativos bíblicos, que você pode ler, sites, onde tem a passagem bíblica do dia. Mas nós perdemos até o costume de ensinar os nossos filhos a abrir a Bíblia, o que é o capítulo, o que é o versículo. Então, faça isso com clareza. Vamos dedicar um pouquinho de tempo e tudo vai se dando. Se não puder fazer diariamente, pelo menos uma vez da semana, faça uma leitura bíblica bem feita. Se entregue também, se possível, participando também da Santa Missa. Tá bom? Aqui estão as dicas importantes. Vamos lá, coragem e força. E pedimos a intercessão de São Jerônimo, o patrono da Sagrada Escritura, nos entregando, de fato, a nossa vida, fazendo com que possamos ser igreja, com magistério, com tradição, diante da Sagrada Escritura. Abaixo aqui do vídeo, deixe aí o seu recado, a sua pergunta, o seu questionamento, que eu quero saber que isso é importante, o seu like. E vamos juntos evangelizando, a qualquer hora, a qualquer momento. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho